Quais é que são os principais desafios e oportunidades na implementação de práticas de governance? Desafios é conseguirmos que a administração incorpore essa necessidade. Temos feito um trabalho de casa, nomeadamente ao nível de financiamento, que eles abrem logo os olhos, e como nós sabemos que 30% é objetivo que seja financiamento verde, e sendo que atualmente no mercado 100% é financiamento normal, portanto já sabem que qualquer novo financiamento tem que ser verde. Para ser verde temos que incorporar medidas de ECG dentro da organização. Portanto é esse o trabalho de casa que eu tenho vindo paulatinamente a fazer. Paralelamente nós temos uma direção de sustentabilidade, temos já uma CSO, Chief Sustainability Officer, está muito mais vocacionada para a parte ambiental, para a neutralidade carbónica, já temos medições de emissões, também transformamos a nossa iluminação em LED, agora a nova fábrica em Eiras, que é para medicamentos oncológicos, já temos painéis solares, portanto começar a criar também, à semelhança da Liga de Tocar, que também já foi aqui um caso de sucesso, também começámos a preparar-nos para produzirmos a nossa própria energia, e portanto paulatinamente, em termos sociais, já integramos muitas pessoas diferentes, vou chamar-lhes diferentes, portanto temos um colega que tem trissomia 21 no armazém Taveiro, e portanto estamos, e temos estrangeiros também, que são refugiados e que temos integrado, ajudamos sempre, quando foi da Ucrânia, portanto estamos sempre na linha da frente de ajuda para fora, temos sempre campanhas de recolha de sangue na empresa, portanto nós já temos um longo caminho feito, estamos no EMAS já há bastantes anos, portanto a certificação EMAS é algo muito importante para a indústria farmacêutica, somos uma indústria regulada, normalmente como os nossos administradores dizem, é que nós produzimos papel e de vez em quando comprimidos, porque são auditorias de fornecedores, são auditorias das autoridades, são auditorias das inspecções da FDA, somos os únicos que podemos exportar medicamentos sólidos para os Estados Unidos, e portanto é algo que já está na nossa génese, mas temos muito ainda que evoluir, como é óbvio. E no que diz respeito ao programa Blue Links, como é que estrutura e qual é que é o objetivo? O objetivo é exatamente envolver, é mais ao nível da responsabilidade social, portanto ajudar as determinadas facções da sociedade juntas que estão aqui em Coimbra, no caso por exemplo tivemos a situação de Petrógão Grande, em que o nosso administrador Dr. Paulo Barradas era local e portanto plantámos o link, se plantou um bosque no sentido de recuperar as árvores que foram destruídas com o grande incêndio. Esta semana estamos a ter a Semana da Saúde Mental, estamos a ter programas de saúde mental, já tivemos um programa de Mindfulness, tivemos gestão de emoções, hoje vou ter à tarde terapia do riso, portanto também nos preocupamos com as pessoas, com o facto da pressão que existe, houve também uma conferência sobre parentalidade, como é que o trabalhador consegue gerir o ambiente familiar e o ambiente profissional, portanto são alguns exemplos do Blue Links, mas tem muita abrangência, dádivas de sangue, plantação do bosque, temos bibliotecas em cada site da Blue Pharma, há uma biblioteca que é gerida com cuidadores, na altura de Natal nos damos os sem-abrigo, portanto fazemos refeições gratuitas lá na cantina da Blue Pharma, promover os valores, ajudar a comunidade local, é muito ao nível da responsabilidade social da empresa para com a comunidade envolvente.